Gente, no outro vídeo, do nada, sempre assim, no outro vídeo eu tava contando pra vocês o que deu de errado na compra da primeira casa, né, que a gente conta pra vocês detalhes de como que foi a escolha, como que deu errado. E eu terminei o vídeo falando que se vocês curtissem eu ia contar como estava dando prosseguimento nesse processo, né, se a gente vai se mudar ou não, se a gente vai ficar na cidade ou vai pro outro bairro, coisas do tipo. E hoje é o dia até do meu bazar, né, que eu fiz um bazar com o Instituto, que eu sou embaixadora, e a gente saiu do bazar e estamos indo direto pra casa. Vou contar agora a história de como é que foi a segunda parte dessas escolhas, né. Depois que deu tudo errado lá, passou uns, sei lá, uns 15 dias, uma amiga minha me chamou pra jantar na casa dela, e lá ela perguntou sobre a casa, como é que seria, se eu ia me mudar mesmo, mas eu contei, poxa, não deu errado a documentação, e a gente não pretende se mudar agora não, a gente acha que não era pra ser, e quando for vai ser, vai fluir facilmente, né, não vai ter tanto desgaste. E a gente não tá procurando mais nada agora não, se aparecer, apareceu, a gente tá se reorganizando, e vai ver como é que vai ser. Ah, ela, por que você não fica em Nabuaçu mesmo? Você adora aqui, tá perto de tudo, de sua família, ali onde você trabalha, apesar de que a gente tem que trabalhar lá pra Barra também, mas aqui é o foco, né, o focão. Gente, eu não tô olhando porque eu preciso olhar pra uma estrada. Aí eu falei, ah, por que que Nabuaçu se eu tinha gostado mais de um condomínio, né, e quando a gente visitou eu achei muito íngreme, achei que eu ia ficar meio preocupada, né, com as meninas, e não achou outro condomínio assim de casa, acho que eu queria. Aí ela, mas você já viu o condomínio tal? Eu falei, não, até passei já em frente, mas eu achava que era um condomínio pequenininho, só uma rua, tipo uma vila. Imaginava que tinha área de lazer. Ela não tem, sim, ela foi me mandou um vídeo, eu fico sacaneando até ela agora, que ela pra corretora, ela é ótima porque ela me convenceu de uma forma, então, tipo assim, no mesmo dia que eu e o Elton tínhamos conversado, que a gente não ia ficar mais pensando em casa, no mesmo dia a gente já tava vendo a casa de madrugada na casa da amiga, e no outro dia a gente foi lá visitar o condomínio. Aí uma conhecida minha morava lá e eu lembrei disso, não sei porquê, acho que eu já tinha comentado isso em algum momento, alguém tinha me falado que ela morava lá, aí eu mandei mensagem no direct pra ela, Oi Mila, você mora aí, né? Sai me dizer se alguém consegue liberar nossa entrada no condomínio, só pra gente dar uma volta no condomínio pra ver que uma amiga mostrou pra gente, que tem uma estrutura muito boa. Aí ela, lá no condomínio não pode entrar, sim, tem segurança, só com autorização do morador. Aí ela, mas eu tô aqui na rua, vou liberar pra vocês entrarem. Aí ela recebeu a gente muito bem, aí foi a nossa segunda corretora, né? A Camila foi a primeira que deu a ideia e a Mila que mora lá recebeu a gente super bem. Já tinha uma casa lá que tava vendendo de um amigo dela, ela levou a gente pra ver, mostrou toda a estrutura do condomínio. Aqui na Terrinha aí a gente ficou apaixonado, cara. A gente até ficou brincando que era um mini Art Life, porque o outro condomínio da outra casa era Art Life, a gente amava aquele condomínio, mas era muito grande a estrutura. Aqui é pequeno, que era bem o que a gente queria dizer, bem familiar. Aqui lá deve ser 10 vezes mais a quantidade de casa. É lá tipo um barco, que é muito grande, lá é muito grande. E aqui não, então pra cá a área de lazer ainda é muito grande para a quantidade de casas. E aqui, nossa, quando a gente atrou, a gente ficou encantado com o espaço. A gente ficou encantado com a casa, a gente ficou encantado. Os moradores, a recepção assim que a gente teve, e os comentários que a gente ouviu dos moradores mesmo, assim, que eles são tipo família mesmo, todo mundo pensa igual. Muita gente de família com muita criança. Eles têm todos esses cuidados, de cuidado com o carro no condomínio, porque tem muita criança na rua. Lá as casas não tem muro, então as crianças acabam entrando uma na casa da outra e eles gostam. A gente adora esse tipo de coisa também, porque a gente é criado com muito primo e família, casa cheia, né? A gente gosta disso. Mas só da gente ouvir os comentários dos vizinhos, que tinham aula de futebol de areia juntos, e que faziam aniversários ali mesmo, na pracinha do condomínio. Gente, Caraguá, tá muito legal isso. Parece que a gente tá no quintal de casa. E a gente acabou se apaixonando por esse condomínio novo, né? A gente não conhecia, não é novo na cidade, mas a gente não conhecia por dentro. E a gente ficou apaixonada. E é isso, é agora, sair do meu bazar agora, né, vida? Falei, ué, é. Vamos nos mudar? Agora, vamos pegar as coisas, vamos embora. Mandei mensagem pra Luzia, e a Luzia nem trabalha hoje. Ela, fechou, eu tô descendo, que ela mora perto da minha casa, né? E aí a gente vai arrumar as coisas pra... A gente vai se mudar só com o colchão, geladeira, e roupa de cama e roupa só. Dá o primeiro passo, o primeiro passo tem que ser assim. Não é, Venda? Vamos embora, partiu. Só faço pra você me ligar. A Adriana tá me ajudando. A gente tá botando as primeiras coisas das crianças aqui na mala. Tudo com cabida já. Igual tá tirando o lustre. Porque a casa lá tá praticamente pronta. Só tá sem luz. Sem os armários, igual já. Aí depois a gente vai ajeitando aos pouquinhos. Uma hora, né, filha? Já acabou? Oi? Quê? Vamos lá. Acabou. Uma hora de arrumação, ó. Conseguimos botar tudo das meninas, né, filha? Aqui no corredor. Já tá tudo aqui. Papai já encheu o carro de mala. Nossa. O caminhãozinho já veio. Tá pegando a geladeira. E agora é só o almoço depois pronto pra vocês, tá? Que agora vai dar trabalho. Já chegamos. Ah, Luz rindo. E a cama, amor? Sobe ou não sobe essa cama, amor? Vai subir? Vai subir? A gente trouxe algumas coisas, né, improvisadas. Depois a gente vai comprando aos pouquinhos, né, as coisas novas. A cozinha já tinha móveis. Na verdade, a casa praticamente já tinha móveis. Então a gente vai, nesse início, deixar tudo como tá. E depois a gente vai fazer um projeto, uma obra da casa toda. E vai fazer uma obrona, entendeu? Como tá bastante coisa novinha, aqui, ó, esse quarto aqui tá arrumando as coisas da Luz. E esse aqui, a gente vai arrumar as coisas da Linn. Agora também tem uma área, ó. Aqui, tá vendo? Ligou? Então vamos botar as coisas nas geladeiras. Cadê a sua irmã? Cadê a sua irmã? Tá onde? Fala, irmã? Tá onde? Chama ela. Luz. Luz. Luz, cadê você? Cadê você? Achou, filha? Vai lá ver a sua roupa no quarto. Aí, ó. Entra aí, entra aí, ó. Olha, essas coisas estão aqui, filha. Mamãe. Gostou? Mamãe, eu dei... É. Gostou, mamãe? Gostou? Calma, deixa pra lá. O que que tem aí? Gostou? Uau. Uau. Tá indo aonde, amor? Mamãe. Mamãe. Yes, filha. Gostou, amor? Mamãe. Gostou? E cai. Eu ri... Gente, você é recebida assim pela minha vizinha nova, veio trazer café. Bem-vindo. Quando que eu ia achar um condomínio que eu ia ter uma vizinha que ia trazer café de boas-vindas? Fala, Mila. Mila, só existe uma, né? Só, eu sou única. Chegou reforço. Chegou reforço. Meu pai. Minha sobrinha. Todo mundo. Nossa senhora, minha mãe é muito preparada. Olha o que ela traz. Papelão. Cestas, caixas. Isso que é ser preparada, meu amor. Desceu de Teresópolis quando eu vi que eu decidi. O que houve, mãe? Ela vem carregando no carro a comida pronta lá de casa, ó. Tornou feijão. Tá decadinha, mamãe. Minha vózinha veio. E aí, vózinha, até feliz? Parabéns, amor. Muita saúde pra você curtir muito. Linda tua casa. Linda. Eu vou levar minha vó pra fazer um tour aqui. Aqui é a área de lazer, aqui atrás. Tem salão de festa lá atrás. Aqui tem a cantina, ali, a academia, quadra de areia. Piscina, piscina. Quadra normal. E ali tem uma sauna. É a área de lazer aqui atrás. Nossa, cara. Cara do início do vídeo. Pós-bazar bonito. É a cara agora. Depois de três viagens, já me mudamos. Voltamos aqui na casa pra pegar a parte de comida da cozinha. Meu closet já tá praticamente vazio. Vou pegar a parte de blazer agora. Doendo ainda tá cheio. E bike da Linn. As coisas de brinquedo da Linn. E levando as coisas grandes de sala, né? Mesa. Gente, vou encerrar esse vlog agora. Quase meia-noite. Eu deixo de sentar na rua. Tomar um banhozinho, né? Parabéns. O sol tá terminando. Vai colocar uma TV. E depois eu faço um tour pela casa. Quando tiver mais ajeitadinha. Pra fazer. Mas o pessoal dos stories já acompanha ao vivo essa loucura de dia. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.